No nosso momento com sabor de Coamo de hoje, nós vamos fazer umas bolachinhas de Natal. E para fazer essa nossa receita, nós vamos utilizar a nossa farinha de trigo Coamo Super Premium e a nossa margarina Coamo Família. Além dela, nós vamos utilizar também açúcar de confeiteiro e castanha do Pará ralada grosseiramente. Você quer receber essa receita com todos os ingredientes e instruções? É só você clicar nesse link aqui ou na descrição do vídeo no YouTube. Eu vou começar misturando muito bem o açúcar de confeiteiro com a nossa margarina Coamo Família. Bom, já está bem misturado, então eu vou incluir aqui a nossa castanha do Pará ralada. Veja bem, ela é ralada bem grosseiramente para dar textura quando você morder os biscoitinhos, para ter a textura da castanha. Vamos misturar muito bem também. Agora é só adicionar a farinha de trigo Coamo Super Premium, deixa um pouquinho, tá? Para a gente ver o ponto e homogenizar. Ainda está muito cremoso, ainda não deu ponto para eu enrolar, então eu preciso adicionar mais farinha. E agora aqui já vou amassar com a mão. A gente vai amassando a massa aqui e vai pegando pedacinhos dela e fazendo as bolachinhas enroladinhas. Enrolando, isso aqui já vai direto para a assadeira e você não precisa untar a assadeira. E vai ser daqui para o forno, 180 graus até dar acabamento. Bolachinhas prontas, é só pôr no forno e aguardar dourar levemente. Retirei do forno, aguardei esfriar e agora o açúcar de confeiteiro. Misturo bem e já apresento para vocês. Bolachinhas acastanhadas que derretem na boca para você receber muito bem os seus amigos. E se a receita é de dar água na boca, é momento com sabor de Coamo. E se a receita é de dar água na boca, é momento com sabor de Coamo.